Anjo Azul Esse cara aí só vai te fazer chorar Não se ilude Esse tipo de amor que sempre dá errado O que cê tá vivendo é carceiro e privado Se liberta Não deixe piorar essa situação Não permita que ele levante a mão Pra bater em você Esqueça esse papo que ele vai te amar Ele é covarde, isso não vai mudar É melhor terminar Larga esse cara Que só te maltrata Tem a atitude Ele não ama, só te ilude Larga esse cara Que só te maltrata Largue esse amor Primeiro se dê valor Anjo Azul Se liberta Se liberta Não deixe piorar essa situação Não permita que ele levante a mão Pra bater em você Esqueça esse papo que ele vai te amar Ele é covarde, isso não vai mudar É melhor terminar Larga esse cara Que só te maltrata Que só te maltrata Tem a atitude Ele não ama, só te ilude Larga esse cara Que só te maltrata Largue esse amor Primeiro se dê valor Primeiro se dê valor Larga esse cara Que só te maltrata Tem a atitude Ele não ama, só te ilude Larga esse cara Que só te maltrata Largue esse amor Primeiro se dê valor Sai desse relacionamento Que só te faz mal